Hoje eu subi acompanhando Panaíba Num arco-íris atravesso o meu sertão Vou buscar minha alegria nas praias de amarração Se Floriano do Sul é a princesa Subindo ao norte o reinado é diferente É Panaíba que tem toda a realeza Carnaúbas e coqueiros balançando ao sol coente Tem Atalaia, Barra Grande, Cajueiro, Macapá, Pedra do Sal e a Praia do Coqueiro Espera aí, Panaíba Pedacinho do Piauí Barraíba, Espera aí, Panaíba Que eu já tô chegando aí É no portinho onde o céu é mais bonito Espelho d'água, donas brancas a mudar Tanta beleza emoldurando o infinito Nem do mundo todo grito poderia te exaltar É o paraíso nessa terra esquecida Sonho lindo, sonho nosso, São João da Parnaíba Espera aí, Panaíba Panaíba, Panaíba Pedacinho do Piauí Panaíba, Espera aí, Panaíba 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 Panaíba, 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 Panaíba